No oitavo ano eu comecei a dar uma olhada na Física, matéria que o pessoal achava muito difícil, que as pessoas falavam, ah, você vai peinar no ensino médio. Eu comecei a amar aquela matéria, matéria pra mim fazia muito sentido, matéria muito lógica, matéria muito racional. Pra mim, a palavra fundamental pra isso é ter paciência. Conseguir ter paciência e refazer o exercício várias vezes. Se errar, tem que entender o que está errando, por que está errando. É melhor você estar descansado num lugar adequado pra estudar, do que você cansado, estressado, não focando no que está estudando, só fazendo exercício por fazer. É melhor ter consciência do que você está fazendo, do que só fazer uma quantidade enorme de exercícios. Pra mim foi fundamental alguns projetos que a escola oferece, né? Conexões pra conseguir me comunicar com outras pessoas, a sílula pra conseguir aprender a dialogar e discutir. E todas essas oportunidades me fizeram ter um ensino médio e também um processo de aplicação pra faculdades muito melhor. Acho que terminando o ensino médio no São Luís, eu consigo ter uma visão mais completa de mim mesmo. Então, tanto academicamente como socialmente, eu me sinto muito mais completo.